No IARES Complicada de hoje, você vai aprender o que são redes neurais. Oi gente, eu sou a Kise e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, discussões sobre tecnologia e seus impactos na sociedade. Esse é o segundo vídeo da série Inteligência Artificial na Prática aqui no canal. A gente costuma fazer muitas discussões sobre inteligência artificial, principalmente sobre as implicações sociais e éticas desse tipo de tecnologia, mas nessa série de vídeos a gente não está fazendo isso, a gente está colocando a mão na massa para utilizar o potencial da Inteligência Artificial na prática. No nosso primeiro vídeo, a gente aprendeu a fazer Speed to Text, que é uma tarefa bastante comum, que é transformar áudio em texto. E a gente utilizou o Whisper, que é um sistema de reconhecimento de fala da OpenAI. Especificamente, o que a gente fez naquele vídeo foi escolher um vídeo no YouTube, pegar o link dele, baixar apenas o áudio daquele vídeo e aí sim utilizar um modelo disponível na Whisper para fazer a transcrição. E a gente conseguiu fazer isso com um vídeo em língua portuguesa, o que é bastante interessante. Se você quiser entender como fazer isso na prática, eu recomendo, claro, que você assista o vídeo. E eu estou com o código dele aberto aqui. Inclusive, para quem já assistiu aquele vídeo, eu recomendo que acesse o link de novo, porque eu fiz algumas modificações, alguns aprimoramentos naquele código. Ele continua rodando e fazendo o que a gente gostaria, mas você vai ver, se você olhar com atenção, que o código foi um pouco alterado. Inclusive, porque agora eu coloquei a possibilidade de a gente dar play no áudio que a gente baixou, nos áudios que a gente está trabalhando. Então, esse aqui, por exemplo... É o áudio que eu extraí daquele vídeo do Alisson sobre o que é rede neural artificial. Então, agora eu coloquei essa possibilidade de dar play aqui. E esse vídeo aqui é uma continuação daquele, inclusive, respondendo a um comentário que o Carlos deixou no vídeo, perguntando se eu tinha algum setup parecido para a conversão inversa, de texto para áudio. E é justamente isso que a gente vai ver aqui como a gente pode fazer. Então, no vídeo anterior, o nosso último passo foi salvar a transcrição do vídeo dentro de um arquivo de texto. Agora, nessa parte 2, a ideia é que a gente consiga ler a informação do arquivo de texto e transformar ele em áudio. E eu optei por fazer dessa maneira de ler o texto dentro de um arquivo txt e transformar ele em áudio, porque, inclusive, você pode usar só essa segunda parte do código. Então, se você tem algum texto que você quer transformar em áudio, basta você colocar ele dentro de um arquivo txt e aí sim utilizar ele aqui no nosso programa. A ferramenta que a gente vai utilizar para transformar áudio em texto é o Google Text to Speech. Então, é uma ferramenta que o Google disponibiliza para fazer isso. E para utilizar essa ferramenta, a gente precisa fazer a instalação dela utilizando o pip install. Depois de instalar o pacote, o próximo passo é importar justamente esse módulo que eu quero utilizar do Google Text to Speech. E o texto que eu vou utilizar para convertir em áudio é o texto que está salvo no meu arquivo txt, que eu criei a partir do código do vídeo anterior. Então, aqui, se eu clicar, você vai ver que eu tenho a transcrição do vídeo. E, como eu disse, se você tiver um outro texto que você quer fazer a transcrição, você só precisa importar ele aqui dentro do Google Collab. Então, você usa esse íconezinho aqui, você consegue fazer o upload de um arquivo. E aí, tendo o arquivo, você abre ele, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou armazenando o texto desse arquivo dentro dessa variável aqui, chamada transcription. Depois de guardar o texto do arquivo nessa variável, então, eu vou utilizar esse transcription e eu vou passar isso para o gtts, que é o Google Text to Speech. Eu especifico aqui que a língua é a língua portuguesa e tem esse tld, que é o domínio da língua. E aqui, a gente bota esse .com.br para ele entender que é português do Brasil. Aqui, eu estou criando um nome do arquivo, onde eu quero que ele salve esse áudio que ele vai criar. E aí, sim, eu digo para ele salvar nesse nome. Então, rodando esse código, a gente já vai conseguir gerar o nosso áudio. Durante a execução desse código, a gente já vê que ele cria aqui o arquivo de áudio. E agora, sim, a gente vai rodar essa célula aqui para a gente dar play nesse áudio e ver como que ele ficou. Para rodar o áudio aqui dentro do Collab, a gente precisa importar esse módulo aqui de áudio. Do IPython Display. Então, agora sim, se a gente rodar essa célula, ele vai gerar aqui um player de áudio para a gente. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que o vídeo original, ele tinha 18 minutos, o áudio original. Esse aqui está com 28, então, provavelmente, o ritmo de fala aqui dessa transcrição é bem mais lento. A gente pode dar play aqui para entender isso juntos. No Iares Complicada de hoje, você vai aprender o que são redes neurais. Vai ter uma ideia de como as redes neurais funcionam e também de por que elas são tão poderosas. Então, a gente vê que essa aqui é aquela voz clássica do Google, né? E a biblioteca do Google, isso faz sentido. E, de fato, está mais lento e a gente consegue alterar aqui, né? O playback speed. Então, vamos supor que a gente bote 1.5. Melhorou bastante. Assim, é possível, inclusive, que existam pacotes um pouco mais modernos que, de repente, vão ter uma fala mais natural. É algo que a gente pode até pensar em procurar para um próximo vídeo. Mas, em termos de cumprir o nosso objetivo, que é transformar texto em áudio, a gente já conseguiu alcançar. Eu espero que esse vídeo aqui seja útil para o Carlos, que foi quem mandou esse comentário. E eu quero que você deixe comentários aqui embaixo também, dando dicas e, enfim, deixando seus pedidos aí de que tipo de aplicação de IA que você quer ver nesse quadro, nessa série de vídeos chamada Inteligência Artificial na Prática aqui do canal. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.